Poucas pessoas sabem, mas todo esse negócio dessa treta com o Danilo, porra, duas, três vezes... Tem essa treta mesmo, porque até hoje eu não sei se é verdade. Duas, três vezes, e ele sabe muito bem disso, muito bem disso, que eu puxei ele e falei, o Danilo, que que tá aqui? Tu tá louco, cara? Tá indo pra imprensa falar de mim? Eu tô aqui, cara. Fala comigo, irmão. Peguei ele uma vez na frente da produtora lá do CQC, conversamos durante o tempo, ele falou, desculpa, cara, não devo mais fazer isso, tem razão. Eu tava de cabeça quente e falei, meu irmão, vida continua, duas, três semanas, a coisa se estendeu, então assim, as pessoas têm dificuldade de resolver os seus problemas pessoais. Por isso que eu tenho a tendência de não querer esticar mais muita treta, porque tem certas pessoas que eu quero, eu prefiro resolver a porra na frente, senão fica esse disse que me disse, como já aconteceu comigo, eu já andei falando de gente, fica assim, não, 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 vem aqui, resolve, resolve. Com esse cara que eu tô falando com o Danilo, aconteceu mil vezes, quantas vezes o cara me mandou mensagem falando, vamos conversar, eu tenho e-mails dele falando, vamos, a gente precisa conversar, resolver os problemas, falei, vamos, cara, quando você quiser, pra quando? P, 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 tô esperando a resposta até hoje. Não resolveu até hoje. Por quê? Vocês não resolveram ainda? Porque se é uma pessoa, não, 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 não resolveu, você não vai resolver nunca. Por quê, cara? É, não, vai resolver. O Danilo é um cara legal. É uma pessoa maravilhosa, é quase que um deus. Quando eu olho pro céu, às vezes, as nuvens se abrem e eu vejo... Ah, mas agora... Não, é verdade, é verdade, eu não tô brincando. Eu vejo o Danilo Gentili, cara. Eu adoro o Danilo. Um dia, vou te falar uma coisa, um dia eu bati com a cabeça em casa e eu apaguei. Eu vi uma luz no fim do túnel e uma voz fina lá. E quando eu percebi, eu tava entrando no SBT. Falei, caramba, eu morri e fui pro SBT e um homem de branco estende a mão pra mim e eu falo, quem é você? Ele fala, ô cara, você não sabe quem é você? Era Deus. Então, sem dúvida, é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Se eu sou hoje uma pessoa do bem... Porque eu não era do bem. Não, calma aí, carioca, eu preciso falar isso aqui. Ah, tá. Se eu... Eu, num momento, não fui do bem. Mas eu sinto que eu recebi a bênção desse ser maravilhoso. Mas eu sinto que você não quer apaziguar fazendo esse tipo de atitude. Que atitude? Ah... Que atitude. Pesta-me um negócio. Eu não posso falar... Pô, ele falou um negócio que eu vi... Eu não posso falar a verdade? Do começo da carreira que você zoava ele, escanteava ele no stand-up. Tudo que eu sentar com esse sujeito, carioca, tudo que eu sentar com esse sujeito, eu desmistifico todas essas histórias pra ele mesmo. Ele prefere sempre propagar essa história, contar, inventando mil e uma questões. Tem uma ou outra que ele conta que eu até falei, é capaz de eu ter dito isso mesmo. Mandar tomar no cu. Mas você acha que ele é muito magoado com você, não é isso? Mas isso aí acontece, cara. É que é uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem e a pessoa se chateia, entendeu? Sim. Você acha que Deus fica feliz com tudo que falam dele? Claro. Mas ele é o cara... Eu vou falar pra você, de verdade. Ele é o cara do meio que é o... Bola, meu irmão. Eu gosto muito dele. Mas meu amigo. É? O Danilo. Que bom. Tá bem de amigo, então, querido. Eu tô. Parabéns pra você. É a pessoa que eu gosto, que é meu amigo. Não, assim, eu não tenho coragem de não me posicionar. Tá bom. Eu sou um cara muito frontal e você sabe disso. Claro. Desde o momento que você ia na rádio, a gente sempre... Eu sou muito claro. E eu sou um cara que eu gosto muito dele. Assim, como amigo, me identifico, a gente se fala. Eu gosto da postura dele com os colegas dele, com a equipe dele. Você não sabe da missa metade. Esse é o problema, carioca. Cá entre nós. Tudo bem. Você não vai saber. Deixa eu... E eu também não vou jogar. Sim, sim. Olha o que me disse aqui, ó. Que já tá rolando. Não, não, não. Eu tenho uma relação de todas as pessoas que vão nos podcasts puto com esse cara durante anos e que vão falar. O problema já acabou. A gente já resolveu. Por quê? Não tem sentido essas pessoas comprarem briga com um cara muito maior. Não tem sentido. Esse cara sempre vai perder. Sempre vai perder. Eu tenho uma relação de milhares de pessoas que chegam pra mim pessoalmente me contando 50 histórias que eu sei. Eu não tenho por que ficar expondo isso, coisa que ele faz. Não, claro. Nem quero que você faça isso. Coisa que ele faz pessoalmente quando vai nos podcasts, que vai lá com o meu cu do Oscar Filho, que é um cara que eu sempre tive carinho, mas que agora tá fazendo show com o Danilo e vem me metendo no meu cu. O Dioguinho Ceruja, aquele que trabalha com ele. Dioguinho Ceruja, que é o cara lá que fala com ele. Ah, o Diguinho. Isso, esse cara vai todo o propósito de quem fala mal de mim. Toda vez que eu encontro esse gordo, eu trato ele com amor. Falei pra ele se precisar de alguma coisa pra cirurgia de redução do estômago, se precisar de ajuda. Eu te ajudo. Não é verdade. Ele fez a cirurgia pra ficar bem e tal. Se alguma maneira puder te ajudar. Então o cara vai lá falar mal, porque é um clã. Então, mas é isso que eu queria falar. Então assim, caguei. Tá tudo certo. O problema é que é o seguinte, ô Carioca. Fica esse disse que me disse. Esse cara já foi meu amigo. Ele tem duas maneiras de resolver as coisas comigo. Duas maneiras. Primeiro, senta e conversa como homem. E assim que o homem resolve seus problemas. E eu já falei pra ele diversas vezes. Mas por que vocês dão certo então? Cada um no seu canal. Sabe por quê? Porque ele ganha cada vez que vai num podcast e mete essas histórias absolutamente sem nenhum cabimento. Eu posto todas essas histórias. Porque eu derrubei ele de um evento em Portugal. Mentira. Tenho aqui toda troca de mensagens com o cara de Portugal. Porque eu falei, porque o Oscar fala que eu derrubei um evento que caiu. Mentira. Eu tenho toda a troca do negócio. O Mêncio, meu parceiro, meu amigo, minha testemunha, minha ex-mulher, ela estava parte do Clube da Comércia. Todas essas... O problema é que é o seguinte, meu irmão. É muito bom ter inimigo. É muito bom ter inimigo. É muito bom. Você ganha muito. Porque todas essas merdas têm acesso pra caralho. Esse corte que tá rolando aqui vai ter acesso pra caralho de eu estar falando nesse assunto. Então você ganha com treta. Tem gente que vira de treta. Hoje você tem lá o Jake Paul lutando e ganhando milhões porque cria confusões com os outros. Então é isso, meu irmão. Então assim, se bobear, eu faço parte desse circuito também, indiretamente. É, você é um humorista polêmico. Quem está falando desse assunto, eu também tô ganhando, porque você vai assistir isso aqui. A questão é a seguinte, aproveitar que faz parte do mesmo corte. Então faz o seguinte, senta comigo o sujeito e resolve ou a gente sai na mão. Tem duas opções. A gente pode sair. Adoraria. Fazemos isso. Mas resolve. Tira essa merda da frente porque não leva a lugar nenhum. Eu conheço, Carioca. Eu já fui sócio. Eu sei de muita coisa. Só que o que eu vou fazer? Vou ficar aqui jogando indireta. Não tem porquê. Sabe por quê? Porque muito da percepção que esse cara tem a meu respeito, ela pode ser equivocada e esse cara acreditar nisso. Ele não tá fazendo... Eu posso estar enganado na minha leitura. Pode ser que ele simplesmente acredita nessas coisas. Pode ser. Por isso que eu não venho aqui pra falar fez isso, fez aquilo, não fez aquilo. Porque adivinha só. Ele pode ter uma leitura diferente de tudo aquilo. Fala, não, Rafinha. Tá errado. Não foi isso. O que aconteceu foi tal coisa. Então assim, como é que você resolve isso? Sentando e conversando. Como dois homens no meu estado, a gente faz. Sentando e conversando. A gente gaúcho faz isso. Senta e conversa. Ou transa. Senta, né? Senta e conversa. Ou senta e chupa a pessoa. É assim que a gente resolve. É só isso. É simples. É, ué. Porra, eu é simples. Outro dia deu. Outro tempo pra trás, eu soube um comediante que tava roubando um texto meu. Falei, brother. Ligo pro cara e falo, o que tá acontecendo? Não é isso. O texto é parecido, mas é resolvido, véi. Mas tem gente que não quer resolver. Eu sei. Olha só. Vamos lá. Eu, eu, eu... Tomar no cu dele. É engraçado. É, porque nós... Como não quer resolver, caralho? Eu conheci vocês dois... Vou confessar. Pelo CQC. Eu não conheci o... Eu também. Tinha uns vídeos de vocês no começo do YouTube de stand-up comedy, que era do caralho, que começou a viralizar. Mas vocês se tornaram pessoas conhecidas e trabalhar realmente junto para o público, foi no CQC. E ali no CQC você era um apresentador e ele não era um apresentador, correto? Ele era um repórter. Vocês já tinham posições distintas dentro do programa. É, mas eu não acho que essa... Você não gravava a matéria? Você ia lá fazer... Gravava a matéria, fazia o protesto e já passava o dia inteiro na boca. É verdade. Depois você parou de fazer, mas você fazia. É, fazia durante muitos anos. Você chegou a fazer, que fazia muito bem, por sinal. Fazia muitos anos. Muito bem, que era um quadro que eu achava do caralho. A maneira como você desenha... Roteirizava aquilo. Que aquilo era um roteiro, né? De saber como empilhar o político. Você tinha todo um desenho muito legal. E a treta... A treta, eu não gosto dessa palavra treta, mas essa... Confusão? Não, porque nós, seres humanos, nós somos competitivos. Isso é natural. E percebe-se que você é um cara muito competitivo e ele também é um cara muito competitivo. Tá bom, mas é o que eu falo. Tem vezes que tem uma treta inexistente. Nada disso saiu da minha competição. É igual... Mas é o que eu falo. Você fala pra gente, ah, o pânico tem treta com o CQC. Eu falei, cara, eu nunca tive nada com o CQC. Não, isso era uma lenda, né? Nada disso saiu da competição. Essa aqui que eu tô te falando não saiu da competição. Não, tem nada a ver com competição. Não, não, não. De eu ter o melhor texto, o melhor show, o melhor... Você nunca passou isso pela sua cabeça. Carioca, eu puxei o sujeito já duas, três vezes lá no começo. Ele sabe muito bem quando aconteceu. Dois, três dias depois, tava ele falando mal de mim na imprensa pra lançar o programa dele, cara. Aí hoje, quando eu vou publicamente falar, fica esse negócio de que eu tô... O Rafinha vem e fala mal de mim. Não me parece ser do caráter dele. Ele não me passa isso. O quê? Pelo menos comigo, de ter esse caráter de falar isso aí que você fez. Não me parece. Pega todos os vídeos... O Danilo não é. Tipo, eu não acredito que o Danilo tenha coragem de fazer exatamente isso que você tá falando. Não é do caráter dele, cara. O que nós estamos fazendo aqui é ridículo, Carioca. Não é ridículo. Eu tô batendo boca com você, que é um cara... Não, a gente não tá batendo boca. Não, não, batendo boca não. A gente tá discutindo. Eu não tô batendo boca. A gente tá conversando aqui. Você é um cara que é o intermediário do sujeito. Se ele quiser resolver os problemas, ele senta comigo e conversa. Não, ele nem me pediu nada. Eu tô falando aqui porque eu sou o cara que... Você está se sentindo na obrigação enquanto amigo e eu super entendo. Você me entende? Mas não faz sentido eu... Prazer a paz. Eu conversar contigo, primeiro é o seguinte. Eu vou aqui provar que tem coisas que você não sabe, nem nada disso. Olha só, e assim... Você entende o que eu tô falando? Entendo, Carioca. Se o cara chegar no ambiente e falar, porra, o Bola, você vai me desculpar, mas o Bola... Não é comprar briga de amigo, eu não tô comprando briga de ninguém. Tá sim, Carioca. Não estou. Mas tudo bem. Mas eu tô dizendo, mas de repente... E nem acho errado comprar briga, porque amigo compra briga também. Eu não tô comprando briga. Não tô comprando briga. Mas de repente eu posso... Pô, a mim me dói, entendeu? De repente eu posso ter feito alguma coisa por afim que você não sabe também. Não fez nada pra... Tô dizendo. Nada disso. Enfim. Ô, Bola, nada disso. Eu nunca vou apontar a sacanagem, ou não sei o que, nem nada disso. É o seguinte, eu fui... Essa história começou com eu respondendo e eu sei exatamente quando isso começou. E mais, teve uma vez que ele falou uma merda e eu provei duas vezes. Pô, o primeiro que não é nada disso. Toma isso aqui. Aí eu falo, mas quem que disse que era de você que eu tava falando? Mas quem que não sei o que? Então assim, louca com isso. Mas você não foi no programa dele? Você não foi no programa dele? Fui pra falar disso. Você acha que ele foi falar comigo? Porque quando eu olho na cara dele, ele não fala nada, meu irmão. É só na imprensa. É só no zum, zum, zum. Eu não funciono dessa forma. Mas você não foi no programa dele? Fui. E não se acertou por quê? Adoraria ter me acertado. Fui com esse propósito. Mas eu não mando no programa. Eu não vou trazer essa pauta. Se ele quiser ir no meu mais do que oito minutos, seria um prazer resolver isso tudo na frente da câmera. No lugar que ele quiser. Ao vivo. No ringue, se ele quiser. Eu resolvo isso sem problema nenhum. Eu não tenho medo do confronto. Toda vez que eu conversei com esse cara, ele me olhou no rosto e não falou nada. O dia que eu falei pra ele, meu irmão, por que isso? Ele falou. A gente conversou. Ele falou, não, eu acho que você fez errado. E eu falei pra ele. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Juro pra você. Sentei com ele. Era lá na frente da produtora. No Pacaembu, eu falei. Eu lembro. A gente vai ser muito grande, Danilo. De todos esses caras aqui. Eu e tu. Nós vamos ser muito grandes. Isso já era o segundo ano do programa. Tava muito cedo ainda. O terceiro ano do programa. Cara, se a gente entrar nessa, a gente não vai resolver os nossos problemas. Não faz isso através da imprensa. Vamos sentar, eu e tu, e resolver. Porque sabe o que pode acontecer? Eu posso tomar uma atitude que não foi legal mesmo. E como um amigo, eu puxo o cara no canto e falo. Brother, não foi legal isso que você fez. Amigo faz isso. É. Entendeu? Isso eu concordo. Amigo faz isso. Bola sabe o quanto sou chato, quando tem que ser chato. Não vai falar pro fulano. Mano, não temos treta, a gente senta e conversa. Sim, pessoalmente. Não vai sair falando que o cara fez, ou que não sei o que, tá errado. Senta, conversa e fala, irmão, eu acho que você errou. E nesse momento de auge, naquele todo mundo fazendo um monte de coisa, obviamente a gente ia se equivocar. Como ele se equivocou em algum momento, e eu também. Mas a gente senta e resolve, irmão. Tiga na caixa e põe. Tiga na caixa e põe.